Música Ora, sejam bem-vindos ao 28º Teatralidades. Se bem se lembram, eu no último Teatralidades abordei a questão das linguagens artísticas e, consequentemente, também linguagens teatrais, que eram questões que tinham a ver com a forma como pretendemos comunicar. Então, eu vou-vos contar uma confidencialidade que se passou exatamente no programa passado. Antes de começarmos, o Rui Nova, como vocês sabem, é o responsável pela Norte Litoral TV, pelo menos, para mim, o responsável máximo. Falou-me de um espetáculo que eu fiz em 2012, mais propriamente. Um espetáculo que causou algum frisson na pova de Varzim, mas que teve repercussão a nível nacional, sendo, na altura, referido na RTP e em jornais como o Expresso e o Público de Tiragens Nacionais, levando mesmo, creio eu, a que, não sei se na altura já seria a líder partidária, mas era, sem dúvida alguma, uma figura de referência do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, a que, atualmente, é a líder, é a coordenadora do Bloco de Esquerda, tivesse usado o exemplo de Varzim Teatro, eu imagino que teve alguma influência nesse espetáculo, como exemplo daquilo que se estava a passar na altura em relação às estruturas do teatro neste país. Porque, em 2012, a crise que vinha de 2009, 2010, agravou-se, e, em 2012, aconteceu neste país uma coisa que se chamou a Lei dos Compromissos, e que impossibilitou as autarquias de estabelecerem protocolos e de estabelecerem compromissos com outras instituições, e o Varzim Teatro, nessa altura, não vale a pena estar aqui a esmiuçar nem a promenorizar a situação, acabou por ser apanhado nessa situação e ficou numa situação, de facto, de alguma inconstância, de algum perigo em relação à sua existência, e pronto, e foi usado, e está referido, está nos anais da Assembleia da República, a referência ao Varzim Teatro, como exemplo daquilo que se estaria a passar, nós estávamos em risco de podermos, eventualmente, acabar, ou não, na altura não foi nada disso que nós dissemos, o que dissemos é que teríamos, inevitavelmente, que mudar a nossa forma de ser, se não houvesse alternativas. As coisas, felizmente, já passaram, já tudo se alterou, a autarquia, apesar desse impedimento, nunca deixou de estar do lado do Varzim Teatro, e encontramos, e fomos, encontramos forma de caminhar e de resolver os problemas que ficaram aí pendentes, que era uma dívida do Varzim Teatro para com outras estruturas, que era, na minha opinião, para mim, enquanto cidadão, era injusto e era assustador. Tudo se resolveu com trabalho, com dedicação, com empenho, com o apoio da Câmara Municipal, tudo isso foi resolvido, mas eu não estou aqui para falar da Câmara Municipal nem disso. Estou aqui para falar do espetáculo e das linguagens artísticas, que, como eu disse, se lembrarem, vão surgindo e vão evoluindo conforme a necessidade em cada um momento de comunicar e o que é que se quer comunicar, e vão surgindo novas formas de comunicar, às quais se vão atribuindo nomes, e que têm a ver, eventualmente, com as estratégias e com as técnicas utilizadas, e que vão dando nomes. Em 2012, o Varzim Teatro fez um espetáculo que, na minha opinião, e salvo melhor conhecimento, provavelmente deve ter sido dos espetáculos mais significativos e que deveriam constar da história do teatro em Portugal, do hiperrealismo. E o que é que é o hiperrealismo? De uma maneira muito simples. O hiperrealismo é algo que está além do realismo. O realismo, se quiserem de uma maneira muito fácil, é facilmente... Já todos nós percebemos que, às vezes, e, por exemplo, eu gosto muito de fazer fotografia, e vou fazendo fotografia com alguma regularidade. Mas, imagino que desse lado também estejam muitas pessoas que já fizeram fotografia. E quantas vezes nós estamos a ver algo, e os nossos olhos mostram-nos algo, e depois, quando vamos fotografar, se for com uma máquina de alta resolução, com alta capacidade de resolução, vamos perceber que não é bem a mesma coisa. O resultado não é bem o mesmo. Por vezes, a fotografia que tem uma leitura da luz, e dos índices de luz, e das temperaturas da luz, e fica com uma ou outra luminosidade, com uma ou outra cor, e que nos mostra, por menores, que o nosso olho não consegue distinguir. Não conseguimos distinguir, o ser humano não consegue distinguir o olho nu, como se costuma dizer. Por exemplo, se estivermos a falar de um retrato, a questão dos poros, dos eventuais sinais, dos pelos da barba, com uma máquina de grande potência, ficam muito mais realçados. Conseguem ver o pelo da barba, o cabelo, as sobrancelhas, tudo ao pormenor. Na verdade, quando estamos a olhar frente a frente, não temos a percepção desse pormenor. Ora, esta é a diferença básica que existe entre o hiperrealismo e o realismo. O hiperrealismo leva-nos a ver a realidade que nem sempre é visível, que está para além daquilo que o processamento da vista humana é capaz de alcançar. E quando isto é aplicado a uma teoria artística, a intenção é essa. É como se fôssemos fazer um close-up num rosto, ou apenas num pormenor. Para que se visse, para que se veja, para chamar a atenção para aquilo. E isto aplicado à sociedade é como se fôssemos pôr o foco numa determinada situação. E isto, para comunicar, é algo com bastante incidência num assunto. É incisivo, é inquietante, é por vezes até, eventualmente, agressivo, porque a forma de o fazer não faz a distinção da realidade. Faz um zoom a uma questão, a um ponto da realidade, mas não nos distancia da realidade. Situa-nos dentro daquilo que é a realidade. E então, este espetáculo que se chamou O Julgamento de um Sonho, e do qual eu vou falar só, superficialmente, para dizer que, de facto, na Póvoa, e sem nenhum tipo de medo de falsas modéstias, ou de algum tipo de imodéstia da minha parte, eu considero que o Verás em Teatro fez, de facto, algo que deve ficar referenciado, e este episódio do Teatralidades serve também para isso. Para? Porque é importante fazer isso. Costuma-se dizer, daquilo que não se fala, é porque não existiu. E aqui fica mais um registro que irá ser lançado na nuvem, na web, e que ficará para sempre, para que não se esqueçam que isto foi feito na Póvoa de Varzim. Esse espetáculo chamou-se O Julgamento de um Sonho. Naquela altura, eu comecei por falar do teatro, mas toda a realidade social era bastante agressiva para as pessoas. Havia muita gente, houve muita gente que perdeu todo o investimento das suas vidas, que era na aquisição de uma casa, se bem se lembram, e que, por incapacidade de poderem continuar a pagar a sua casa, os bancos ficaram com elas, e pior de que terem ficado com elas, muitas dessas pessoas viram-se confrontadas com dívidas e obrigações de pagar ao banco por toda uma vida, não tendo nada, não restando nada, para contribuir para o seu património. Ou seja, muita gente viu-se na obrigação e na iminência de ter que pagar casas que nunca foram deles, nunca mais serão deles. E perante este desespero, em Portugal e não só, em Espanha, na Grécia, sobretudo nos países que eles gostaram, e eles tiveram muito prazer em chamar de PICS, as pessoas confrontaram-se perante isso, ou quando confrontadas perante isso, a única solução que muita gente encontrou foi o suicídio. Basta ir ver os registros e vão verificar que é verdade. Houve muita gente, houve um aumento do índice de suicídios na Europa, por consequência dessa crise financeira para a qual o cidadão comum não tinha minimamente contribuído. E o julgamento de um sonho, foi um espetáculo que, sim, fizemos a pensar no Varazim Teatro, mas também fizemos a pensar no resto da sociedade. Fizemos a pensar naquilo que estava a passar ao nosso lado e quisemos chamar a atenção para a situação dessas pessoas. Aí está o close-up. Para a situação dos mais desfavorecidos. Do desespero que muitos pais, que muitas pessoas, que muitos cidadãos sentiam na altura. E o julgamento de um sonho foi apresentado como sendo um espetáculo de luz negra, onde o sonho era o julgado. Havia um juiz, havia uma cadeira do tribunal e a julgarem o sonho. O sonho não é mais que as aspirações que qualquer... não representava mais que as aspirações que qualquer um de nós, qualquer cidadão, qualquer ser humano, tem direito a ter, vivendo em sociedade ou não. Todos nós temos o direito a ter uma aspiração, a sonhar, a querer, a desejar algo no futuro. E, a determinada altura, o que aconteceu nesse espetáculo foi que eu, enquanto ator, interrompi o espetáculo e passei a realidade da dramaturgia, o momento temporal, o espaço temporal da dramaturgia, para o momento exato em que eu estava a interpretar. E quebrei, assim, a barreira existente entre o palco, que é aquilo que é chamado à quarta parede, e a plateia. E foi como se estivéssemos a viver uma realidade e um acontecimento daquele preciso momento. E naquele preciso momento, eu assumi o papel de uma dessas pessoas desesperadas que se suicida por não ter perspetivas, por se sentir expoliado de todo o direito ao futuro, de todo o passado e de todo o futuro. E perante esse desespero, essa pessoa, aquela pessoa, a qual, para o efeito da hiper-realidade, aquela personagem à qual atribuí o meu próprio nome, à qual emprestei uma parte da minha própria vida, suicida-se em palco. Isto teve um impacto na plateia. Isto teve, imagino eu, uma consequência nas consciências daquelas pessoas que lá estavam. Inevitavelmente houve muita gente que pensou mal de mim. Inevitavelmente houve muita gente que achou que o Brasil foi longe demais. Mas, inevitavelmente, o teatro ousou ir onde era, na nossa opinião, necessário ir. Quebrar barreiras, quebrar barreiras nas consciências e provocar uma reflexão profunda sobre aquilo que era o momento na altura, a atualidade na altura, a sociedade, o estado da sociedade, o estado em que as pessoas viviam na altura. E o hiper-realismo passa um bocado por aqui. Pela capacidade de transportar a realidade de uma maneira promenorizada, com promenores para a obra de arte, de maneira a que o espectador, o fruidor, reflita sobre esses promenores. Há muitas histórias à volta deste espetáculo. Há muita outra coisa que aconteceu conjuntamente com este espetáculo. Mas isso, eventualmente, ficará para uma terceira, quarta, quinta série daqui a muitos anos de teatralidades. e agora apraz-me só usar esse exemplo e dizer-vos que na Póvoa de Varzim aconteceu um espetáculo sem dúvida alguma, sem terem nenhum tipo de receio, que terá que ser um espetáculo de referência, referenciado, não é de referência, é referenciado na história do teatro em Portugal. Bem hajam, voltem sempre, eu estarei cá quando consigo. Tchau, tchau.